Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier e à leitura do livro Estude e Viva. Hoje estaremos lendo com vocês o capítulo de número 34, texto 2, que tem por título Semeadores da Esperança. Vamos ver então o que Emmanuel nos traz sobre esse assunto, que está relacionado, é claro, com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16. Ele está complementando isso. Ele está complementando também a questão 167 do livro dos Espíritos. O que ele nos diz então? Possivelmente não terás pensado ainda no verbo formoso e grave a que todos somos chamados a criar para o progresso. O Criador, ao dotar-nos de razão a nós, criaturas, conferiu-nos o poder de imaginar, promover, originar, produzir. Referimos-nos frequentemente à lei de causa e efeito. Sabemos que ela funciona em termos de exatidão. Utilizamos-la quase sempre, tão somente para justificar os sofrimentos, esquecendo-lhe a possibilidade de estabelecer alegrias. E eu perguntaria, como assim? Mas vejam bem. Causamos isso ou aquilo? Geramos acontecimentos determinados? Experimentamos essa força que nos é peculiar na formação de circunstâncias favoráveis aos homens? Antes do comboio a vapor, a eletricidade já existia. Os transportes arrastavam-se pela tração, mas foi preciso que alguém desejasse criar na Terra a locomotiva, que se converteu pouco a pouco no trem elétrico. E, no entanto, a eletricidade já existia, a fim de que a civilização aprimorasse os sistemas de condução que prosseguem para mais altas expressões evolutivas. O firmamento era vasculhado pelos olhos humanos há milênios, mas foi necessário que um astrônomo inventasse lentes para que os povos recolhessem as preciosas informações do universo que já havia antes deles. O princípio é idêntico para a vida moral. Precisamos hoje em toda a parte dos criadores de harmonia doméstica e social, dos desenhistas de pensamentos certos, dos escultores de boas obras. O tempo nos ensinará a entender a necessidade básica de se criar em condições para um entendimento mútuo, como se já se estabeleceram normas para o trânsito fácil no automóvel. Inventa em tua existência soluções de conforto, suscita motivos de paz, traz diretrizes de melhoria, faz o que ainda não foi aproveitado na realização da riqueza íntima de todos. Provavelmente estamos na atualidade em estágios obscuros de lições sobre a atuação imperiosa de ações do passado, mas não nos será correto esquecer que somos inteligentes, com raciocínios claros, e que se antigamente nos foi possível colocar em ação as causas que neste momento e neste local nos infelicitam, retemos somente a sublime faculdade, retemos conosco a sublime faculdade de idear, de planejar, de construir, hajamos na construtividade de Jesus, sejamos semeadores da esperança. Que tal, meus irmãos? A gente sabe que a lei da causa e do efeito, a gente já entendeu, nós espíritas entendemos, mas a gente entende que o que a lei nos ensina, que se eu tiver, por exemplo, uma horta, e plantar naquela minha horta a muda da alface, não vai nascer cebola, e se eu plantar cebola, não vai nascer alface. Essa é a lei da natureza, e a lei da causa e efeito, ela é regida pela natureza cósmica, e se eu plantar na horta do meu pensamento, da minha mente, tristeza, eu vou colher tristeza, se eu plantar harmonia, eu vou colher harmonia, se eu plantar uma visão negativa do mundo, eu vou colher uma visão negativa do mundo, se eu plantar uma visão negativa dos meus infortúnios, onde eu tenho que aprender e me educar psiquicamente, comportamentalmente, espiritualmente, se eu tinha que fazer isso, eu vou só reclamar, o que eu vou colher no meu plantio? Então, notem que a lei da causa e do efeito é a base de tudo, assim como o amor é a base do cosmos na criação de Deus, nas nossas reações, a lei da causa e efeito é um elo entre nós e o Criador, que cabe a nós, usando o nosso livre-arbítrio, saber escolher bem, aprender a escolher bem. Vejam a importância das coisas e nós, às vezes, reclamamos indebitamente pelas nossas provas, como se um estudante fosse para a faculdade e estivesse, ao longo do aprendizado, reclamando que está aprendendo demais, que ele teria que ir para a faculdade para evoluir, mas ele está lá dizendo que está aprendendo demais, está sendo castigado, está aprendendo demais e vamos agora a um raciocínio mais simples. Ah, eu não vou estudar a doutrina, não vou estudar o Evangelho, mas por que, meu querido? Porque eu vou ter que me tornar mais responsável? Não é o mesmo argumento. Então, notem que, às vezes, a gente é muito infantil nas nossas reações, no nosso raciocínio e a gente tem que se conscientizar disso. Por hoje era só. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. e até o nosso próximo encontro. E aí Amém.